Anos 20, um grande mestre do xadrez se prepara para a disputa mais importante de sua vida. O senhor quer que eu vença, ou que ele perca. Mas seus planos são prejudicados ao viver um inesperado romance proibido. Ele desonrou você, não é? Nesse jogo de amor e sorte, quem fará o último lance? No Cine Rede Brasil Top, sábado às 20h, 2h30. Rede Brasil, há 11 anos, ligada em você. O senhor quer que eu vença, ligada em você.